Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui em Goiânia, no cemitério Jardim das Palmeiras para fazer a homenagem de hoje ao Seu Francisco. Seu Francisco, pessoal, é o pai do Zezé de Camargo e Luciano. A história dele e dos filhos está retratada no filme Os Dois Filhos de Francisco, onde mostra a sua saga, mesmo nas dificuldades, nas necessidades, na pobreza, para mostrar ao mundo que os seus filhos tinham talento e que seriam dois grandes cantores da música sertaneja. Ele não mediu esforços para isso, ele dedicou a sua vida a estar fazendo isso. E os frutos ele colheu ainda em vida, vendo o talento dos seus filhos ser reconhecidos pelo Brasil inteiro. E é para ele, esse homem dedicado à família, que se esforçou ao máximo para colocar em prática o seu sonho, o sonho da sua família, aquilo que eles acreditavam que poderiam ser capaz. Não desistiu um só minuto, mesmo através das dificuldades, com muitos filhos, para alimentar, mas ele acreditava que aquele sonho se tornaria realidade. E hoje, os seus filhos são ícones da música brasileira. E é para o pai deles, Zezé de Camargo e Luciano, que será a nossa homenagem de hoje. Já peço que comentem bastante no nosso vídeo, comentem muito, deixem o like para ajudar o canal e compartilhem os nossos vídeos para outras pessoas. Entrem nos grupos de fãs de Zezé de Camargo e Luciano e compartilhem os nossos vídeos para que eles tenham acesso ao Facebook, Instagram, todos os grupos que vocês encontrarem, ajudem divulgando o nosso canal. E vamos lá para essa homenagem que ele merece. Vamos lá. Já estou indo aqui, pessoal, atravessar essa rua aqui. Uma pequena rua, né? Ele está aqui, pessoal, o seu Francisco. Ele está na quadra P. Quadra P. Nós vamos agora no local, né? Onde ele está sepultado. Mostrarei para vocês o local. Muitas pessoas, muitas vezes, querem homenagear os filhos, né? Que estão aí vivos, fortes. Esquecem onde começou essa história, né? Que se tornou realidade. Que foi a dedicação desse pai, né? Que fez com que os filhos iniciassem na música. Eu vou estar mostrando o local onde ele está sepultado. Eu comprava 500 as fichas toda segunda-feira e como essa luz de Deus está no mato. Aí eu botava o espião na filha para pôr a ficha e pedir a multa. Foi loucura. Foi loucura, loucura, loucura mesmo, sabe? Não tinha um homem que tinha essa coragem de sair rastando o filho e passando fome. Foi loucura. Só eu que era louco. Eu tomei nome de doido demais, da família, os parentes, já falaram ali louco. Eu tomei nome de doido demais. Eu tomei nome de doido demais. Eu tomei nome de doido demais. é aqui pessoal, esse é o túmulo onde ele está ali vocês veem uma foto, mas não é a foto dele é outra pessoa, dono dessa foto ele está aqui, na quadra P, como eu falei, número 608 e aqui do lado, tem essas flores, os vasinhos com plantas umas flores aqui naturais e aqui, esse cercadinho aqui que traz as iniciais dele Francisco, aqui o F de Francisco espero que vocês estejam conseguindo ver bem não sei se o sol está atrapalhando um pouco Francisco e o C de Camargo seu Francisco de Camargo e aqui a sua placa, não tem foto, mas tem a sua plaquinha aqui Francisco José de Camargo nasceu no dia 16 do 5 de 1937 e faleceu no dia 23 do 11 de 2020 essa é a sua placa então vocês podem ver, bem cuidado o pessoal colocou aqui as iniciais do nome dele em homenagem a ele e esse é o local Francisco de Camargo morreu aos 83 anos, pessoal após passar 14 dias internado em um hospital particular da capital os seus filhos fizeram um tributo ao pai voltaram ao estúdio para gravar a música Matuto ele faleceu no dia 23 de novembro como eu falei após sofrer uma parada cardiorrespiratória em um hospital de Goiânia então essa é a nossa homenagem ao seu Francisco quem já assistiu o filme, pessoal sabe que o filme retrata uma parte dessa saga que ele teve para mudar a vida da sua família mostrando o talento que seus filhos possuem então essa é a nossa homenagem para ele é isso aí, pessoal então essa é a nossa homenagem para o seu Francisco o pai do Zezé de Camargo e Luciano que os seus filhos sentiram muito com a sua perda pois reconhecem o seu esforço para fazer com que todos percebessem o talento que eles tinham então essa é a nossa homenagem para ele para todos os fãs do Zezé de Camargo e Luciano e toda a sua família e amigos nós não poderíamos deixar de estar prestando essa homenagem então estamos aqui em Goiânia trazendo essa homenagem muito especial para ele que é merecedor pela sua grandeza pela sua determinação em colocar em prática aquilo que ele acreditava muitas vezes desistimos tão fácil daquilo que a gente acredita quando a gente escuta quando a gente escuta alguém dar um não na nossa cara quando a gente escuta alguém dizer que será impossível realizar aquilo que a gente está buscando que a gente tem uma meta para cumprir e as pessoas muitas vezes têm a tendência a desanimar a jogar um balde de água fria, né? porque muitos tentam e muitos desistem e nesse desistir tentam desanimar aqueles que estão na caminhada que você tenha a força de sempre correr atrás do seu sim na sua vida pois o não nós já temos se nós ficarmos presos ao não não chegaremos a lugar nenhum que você tenha a capacidade de correr atrás daquilo que você acredita e deseja essa é a homenagem para o seu Francisco